Olá, tudo bem? Saber tocar piano, saber tocar violão ou qualquer outro instrumento musical ajuda a aprender a tocar acordeon? Sim ou não? O que você acha? Vou falar sobre isso neste vídeo. Se você ainda não segue o canal, se inscreva aqui para seguir o canal, ative o sininho para assim receber notificações para quando eu postar vídeos novos, assim que você não perde nenhuma novidade. E se você quer um curso para iniciantes ou até intermediários, eu convido você a conhecer o Apaixonados por Acordeon. apaixonadosporacordeon.com.br, o link está na descrição aqui do vídeo também. Vamos então para essa explicação. Saber tocar piano vai ajudar você a tocar a sanfona, o acordeon? Sim e não. Em que sentido vai ajudar? Quando eu comecei a estudar acordeon, eu já tocava piano há muitos anos. Eu toco piano desde 5 anos de idade, que eu estudo piano desde 5 anos de idade. Então, desde lá, eu fui me aperfeiçoando, fiz faculdade de música, em composição musical na Unicamp. E aí, depois, em 2009, foi quando eu comecei a pegar acordeon pela primeira vez. Eu peguei o acordeon, eu toco o piano, peguei aqui as teclas e saí tocando. Ah, desse jeito? Não. Eu tinha que olhar, tinha que sentir... Ó, o piano está aqui do lado. O piano tem um peso nas teclas, que você toca. Então, é uma forma de tocar diferente, é uma angulação. As teclas são um pouco mais resistentes, mais duras, para você apertar. Você tem uma jogada com a gravidade, que você solta o peso do braço no dedo. Então, os dedos têm uma força diferente do que quem toca teclado, que não tem peso na tecla. Então, é uma outra história. No acordeon, você assemelha ao teclado, porque as teclas não têm tanto peso quanto tem o piano. E a gravidade não está a favor, né? Você tem que erguer a sua mão contra a gravidade e tocar as novas. Além da força, que você, para tocar forte, você não precisa apertar forte. Você mexe o fórum forte. Né? É diferente. Então, no começo, eu queria tocar forte, eu bati o dedo na tecla. Eu não conseguia fazer diferente, porque a minha técnica era assim. Então, é isso que eu vou falar. Técnica e musicalidade. São duas coisas diferentes, para poder esclarecer melhor esse ponto. A minha técnica vinha do piano. Então, para tocar no acordeon, eu não tinha a técnica do acordeon, que eu sabia nos musicais. Então, o meu conhecimento musical, eu sabia onde que era o dó maior, fazer todas as escalas, todos os apejos, porque eu vinha do piano. Fazer músicas, tocar Beethoven, tocar Bach, Chopin. Eu tocava isso tudo no piano, né? Então, para passar para o acordeon, facilitou, porque eu sabia o que era o quê. Eu tinha um entendimento técnico. E quem toca violão também entende um pouco. Sabe o que é o dó, ré, mi, fá, sol e sobe. Sabe o que é um acorde, uma cadência. Tenho um entendimento musical. Mas, para tocar um outro instrumento, no caso, a gente está falando do acordeon, você precisa reeducar a sua técnica. Você precisa treinar novamente o seu sistema motor. E aí, você precisa realmente começar do zero, para você aprender a tocar o dó e abrir o fole. Por mais que você saiba fazer rápido, né? O dó, ré, mi, fá, sol, se você já toca um piano, por exemplo. Você vai precisar fazer isso em sincronia com o fole, abrindo e fechando corretamente no tempo, para poder fazer valer a pena o seu tempo de estudo. Porque se você estuda de maneira aleatória, sem ter uma maneira progressiva, né? Nos seus estudos, no seu método, você está perdendo o tempo de estudo. Principalmente, se falta ritmo. Sem ritmo, não há música. Então, se você estuda só um monte de nota musical, estuda melodias, toca lá, mas se tudo sem batida, né? Sem ter uma pulsação, você nunca vai conseguir encaixar os baixos. Os baixos é fácil de tocar, se você analisar bem. Só que precisa ter ritmo muito claro. Eu vou falar disso em outro vídeo depois. Mas, se você tem ritmo na mão direita, nos baixos, no fole, para sincronizar essas coisas, né? Eles têm um ponto em comum, que é o ritmo. Porque se não tem ritmo, não tem nenhum ponto em comum. Ah, é nota musical. É, mas não encaixa. Tanto é que você vê gente que estuda há anos músicas, toca várias melodias, mas não toca no ritmo. Você não vai precisar acompanhar alguém tocando, alguém cantando, alguém tocando percussão, porque não tem uma melodia clara na pulsação do tempo. A escala é meio titubeante. E isso faz com que seja impossível juntar com os baixos. Então, quem está vindo de um instrumento como o piano, como o violão, precisa se reeducar na questão técnica, porque a musicalidade e o conhecimento musical já foram desenvolvidos. Mas isso não quer dizer que você vai sair tocando o acordeom, mesmo que você toque piano. Você vai sair tocando? Vai. Com o leigo eu vou até achar que está tocando, mas não vai conseguir tocar com os baixos juntos. O fôlego vai estar totalmente desregulado. Vai fazer uma das mastigadas, que abre o fôlego em lugares errados, né? Abre demais, abre de menos. Você tem que reeducar o corpo. Não adianta. É preciso começar do zero, mesmo se você já toca um instrumento. Mas você vai ter uma evolução mais rápida, porque você já tem a musicalidade desenvolvida. Você já tem o conhecimento musical desenvolvido. Então, realmente, você aprende mais rápido. Mas você vai ter que aprender todos os detalhes que uma pessoa do zero também aprende. É isso que eu queria falar neste vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, quer continuar aprendendo acordeom, eu recomendo você a conhecer o apaixonados por acordeom.com.br e deixe aqui, por favor, seu comentário no vídeo, seu like, porque isso ajuda o YouTube a saber que esse vídeo é legal, que merece ser compartilhado para mais pessoas. E eu também fico entendendo o que você está achando desse vídeo. Concorda comigo? Você já passou por isso? Você já é uma pessoa que estudou outro instrumento e foi tocar outro instrumento, sentiu facilidade, sentiu dificuldade? Como que foi para você? Te surpreendeu? Te frustrou? De acordo com suas expectativas prévias para pegar o instrumento, me conta que eu quero saber. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula!